Música 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 A galera canta assim, ó Se você me olhasse, eu te entregar E depois, na boa, onde são, e onde vai o lá A gata menina vai estar preparada Quero sentir como sangra madrugada A gata menina vai estar preparada Quero sentir como sangra madrugada E depois, na boa, onde vai o lá A gata menina vai estar preparada 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL